Você já parou para pensar o que acontece quando você envia uma correspondência, ela não chega, ou alguma empresa, ela manda um telefone, um produto, e ele não chega ao seu destino, e muitas vezes, eu não sei se você sabe, as pessoas nem sequer vão atrás desses objetos, e aí ficam parados lá no correio. Você está vendo as imagens aí na tela do JE23? Só para você ter uma ideia, roupas, utensílios de casa, celulares, acessórios, peças para veículos, bijuterias, livros e brinquedos, todos esses produtos aí, são mais de 41 mil itens que foram deixados e que serão leiloados a partir da próxima segunda-feira. Muita coisa, inclusive, pode sair aí para um preço mais em conta, principalmente os eletrônicos, que é o que mais interessa. Samuel, eu posso participar? Tanto pessoa física, como também pessoa jurídica. O lance mínimo, R$ 1.600. Tem mais detalhes? Joga na tela, vamos ver. A gente está aqui na sede dos Correios, na Zona Oeste de São Paulo, e aqui tem uma pequena amostra dos 41 mil itens que foram recolhidos desde 2020 pelos Correios, e que por algum motivo não foram retirados, nem por quem receberia essas mercadorias, nem por quem enviou. E aí, esses objetos foram separados em lotes. A gente pode ver que tem, por exemplo, eletrônicos, como celulares, tem livros também, tem objetos como relógios, óculos, materiais de papelaria, tudo isso está dividido em lotes, e se você tem interesse em adquirir um desses lotes, é só entrar no site licitações-e.com.br e se cadastrar, porque daí na segunda-feira, às duas horas da tarde, vai acontecer um leilão. Os valores iniciais desses lotes, eles variam de R$ 1.600 a R$ 33.800. Pessoas físicas e jurídicas podem concorrer a esses lotes, então é só se cadastrar no licitações-e.com.br. Daí, quem der a melhor oferta pelos lotes, vai ter o prazo de 30 dias para retirar essas mercadorias em Cajamar, que é o município aqui da Grande São Paulo. Oportunidade, né? Muitas pessoas ficam ligadas na oportunidade, porque é leilão, que ainda mais leva, e com certeza, muitas vezes, você pode comprar um lote aí e até revender depois, fazer aí um dinheiro.